Olá, este é o Panorama IPEA. No debate desta semana vamos discutir o mercado de trabalho em engenharia no Brasil e como isso se reflete no desenvolvimento do país. Confira os dados na matéria. O censo de 2010 analisou cerca de 21 mil profissionais formados em engenharia. Na semana em que o levantamento foi realizado, 14% não trabalhavam e 25% trabalhavam por conta própria ou como empregadores. Dos 2.993 profissionais que não trabalhavam, 500 estavam temporariamente afastados do trabalho e 447 procuravam emprego. Já os demais nem buscavam trabalho. Entretanto, a partir dos anos 2000, valeu a pena seguir uma trajetória de engenheiro típico. Depois das carreiras associadas à gestão, ela foi o padrão mais valorizado. Lucas Morte formou em engenharia civil no fim de 2015, mas em vez de atuar na área, optou por estudar para concurso público. Quando eu terminei, mesmo que tenha sido pouco tempo desde que eu terminei, eu já procurei, já fui em alguns escritórios entregar meu currículo, já liguei para alguns conhecidos, já fui em construtoras. Hoje eu opto pelo concurso público, que hoje é a melhor opção que eu vejo para mim hoje o concurso público, por causa daquelas várias características já comuns, que é a estabilidade, a segurança. E para conversar sobre o mercado de engenharia no país, recebemos Bruno Araújo, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, e Nielsen Alves, professor de engenharia civil da Universidade Católica de Brasília. Bem-vindos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Nielsen. Bom, Bruno, você fez um estudo sobre esse tema pelo IPEA, que está no boletim Radar, número 43, disponível no site do IPEA, também o www.ipea.gov.br. Esse estudo trata do que estão fazendo os engenheiros sem carteira assinada. Quais foram os resultados aos quais você chegou, Bruno? Exato. Esse estudo, que foi por boletim Radar, na verdade, ele é parte de uma agenda de pesquisa sobre engenheiros no Brasil. Os engenheiros, eles são importantes porque eles são os responsáveis pelo que a gente chama de convergência tecnológica, que é a gente adaptar as tecnologias que são desenvolvidas no exterior para a realidade brasileira, construção civil, óbvio, infraestrutura, e também para a parte de inovação. Então, todos os países, não só o Brasil, mas, enfim, mundo desenvolvido, em desenvolvimento também, prestam atenção nessa questão, não só da engenharia, mas também dos profissionais que a gente chama de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Certo. Esse estudo, especificamente do Radar, ele teve a intenção de capturar aqueles profissionais que não estão trabalhando com carteira assinada, ou seja, não estão trabalhando ou como CLT, ou como militares, ou como estatutários, servidores públicos. E o que a gente concluiu é que esses profissionais, na verdade, eles estão optando pelo empreendedorismo e pela situação do PJ, pessoa jurídica, que é a pessoa que, eventualmente, tem uma empresa individual, mas acaba prestando serviços como se empregado fosse, por questões tributárias e tudo. Mas tem muito empreendedor. O que eu gostaria de chamar a atenção é que a taxa de desemprego entre os engenheiros é muito baixa. Desemprego é entendido como aquele que está numa situação de não trabalho e está procurando emprego. Diferente daquele que opta por sair do mercado de trabalho para estudar, para fazer um intercâmbio, por razões familiares ou pessoais. Agora, Nielsen, em relação à demanda pelos engenheiros do mercado de trabalho, pode-se dizer que vem havendo uma diminuição dessa demanda no Brasil? Sim, sem dúvida, João. Houve uma redução muito significativa. Isso porque a engenharia é dependente de ações governamentais, como, por exemplo, investimentos em infraestrutura, planos de habitação, liberação de financiamentos e, sim, foi contingenciado. E essa situação faz com que haja uma insegurança muito grande para o parto empresariado, que também se retrai e espera um pouco para voltar a investir quando a situação melhorar. E, assim, na minha opinião, o grande problema, além disso tudo que está aí, é a insegurança jurídica. Você mencionou na primeira pergunta, Bruno, que o índice de desemprego dos engenheiros, ele, comparativamente também a outras categorias, ele é muito baixo. Mas, pelo que você tem notado, os engenheiros, eles têm tido maior dificuldade também de achar empregos? É porque o engenheiro, ele é um profissional diferente. Pela própria formação, ele tem a possibilidade de seguir diversos tipos de carreiras. É muito ampla, né, a formação. É muito ampla. Então, assim, a gente brinca que nos anos 90, onde você achava mais engenheiro, era nos bancos, no financeiro. Então, assim, se você não tem emprego como engenheiro, esse cara vai se virar, ou vai fazer um concurso público, ou vai para o setor financeiro, enfim, as possibilidades são muito grandes devido à formação forte em matemática, em ciências. Então, assim, o problema do desemprego não é tão severo. O problema é você pegar o governo, ou a pessoa, gastar 5, 6 anos para se formar, um curso que é árido para caramba, para fazer algo que ele não precisava daquele diploma. E para uma outra função, que exigiria, às vezes, uma qualificação menor. E, consequentemente, a remuneração. Por outro lado, né, Bruno, a gente observa aí que essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, estão buscando o que está todo mundo falando, né? Então, na crise, vamos ganhar conhecimento, vamos nos especializar. E aí eles estão indo para serviços técnicos especializados. Que era uma coisa que nós não tínhamos antes. E há dois anos entrou em vigor a nossa norma de desempenho das engenharias, né? Mas impactando mais o dinheiro civil, que fez com que uma área que no Brasil é pouco... Tem poucas empresas que mexem com isso, que é manutenção. O brasileiro faz muita manutenção de carro. Há seis meses. Mas de obras, não. Isso veio dar uma alavancada nessa área. Então, vários profissionais se formaram, não viram possibilidade de emprego, se especializaram nisso. Então, hoje, com empresas montadas nessa área, que trabalham definitivamente por conta própria. Agora, Nielsen, o engenheiro que trabalha por conta própria, né? Ele pode passar a representar aí uma tendência, uma nova realidade dessa profissão no Brasil? O que você pensa nisso? Sem dúvida. Como o Bruno falou, hoje, o mercado está praticamente sem lançamentos, novas obras, seja do governo, infraestrutura, seja da área privada. Faz com que os formandos, né? Que são os principais impactados aí, tenham que realmente se virar. E uma das possibilidades é especialização, fazer sua própria empresa e atuar nessa área, vamos dizer assim, uma área mais informal, no sentido de ser um serviço que ele é o próprio chefe, né? Sim. É, na verdade, assim, sobre isso, quer dizer, quando nós trabalhamos com grandes dados, como é o caso da RAIS, todas as empresas precisam preencher o próprio censo, quando a gente coloca essa questão do conta própria, a gente tem que, a gente não consegue capturar isso pelo dado em si. Então, seria importante fazer algum tipo de pesquisa de campo para ver o que esses caras estão fazendo, porque se por um lado você realmente tem um empreendedor puro que está buscando se virar na crise e reinventar ou inventar um negócio novo, por outro lado você tem a precarização do vínculo de trabalho. Então, por exemplo, aquele cara que trabalhava para uma construtora como CLT, diante de um cenário de crise, olha, a empresa vai chegar, olha, eu não quero perder você, mas eu queria que você fosse PJ para pagar menos imposto. Agora, a RAIS que você mencionou, Bruno, é a base de dados, né? Isso, a base de dados do Ministério do Trabalho, em que todos os empregadores do país precisam declarar sobre seus funcionários. Então, tem características como idade, gênero, escolaridade, remuneração e outras informações relativas ao trabalho. Agora, na sua opinião, Bruno, existe motivo para a preocupação por uma possível falta de engenheiros no Brasil ou não? Na verdade, eu acho que é o oposto. O que acontece? A oferta de engenheiros no Brasil é muito volátil. Essa linha de estudos que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, um dos estudos identificou o seguinte, quando o pessoal começou a falar em falta de engenheiro, na verdade, a gente qualificou isso no seguinte sentido, falta uma determinada faixa do engenheiro. Eu não sei quantos anos o Nielsen tem. 38. 38. Ele já seria uma geração um pouco mais jovem. Mas aquele pessoal que deveria ter feito engenharia nos anos 80, 90, esse profissional na faixa dos 45, 50 anos, você não achava. Aí, durante os anos 2000, com a recuperação econômica, a moçada foi toda fazer engenharia. Em 2009, foi o primeiro ano em que o número de caloros em engenharia superou os calores de direito. Então, você teve um contingente enorme na base e o pessoal mais antigo dos anos 70, antes dos anos 80. Até os anos 80, eu tinha formando muita gente, porque o pessoal tinha tomado a decisão de fazer o curso antes. E aí, terminado. A partir dos anos 80 e 90, você começou a rariar. Então, quando você ia fazer as obras da Copa do Mundo, você precisava de um perfil ali daquele cara de 50 anos, que era o gerente ali e tal, mas não era o dono da empresa. Você não achava esse cara. Então, assim, o que deve acontecer? Agora, nesse momento, você tem uma super oferta, vamos colocar assim, porque o pessoal que tomou a decisão de fazer engenharia cinco, seis anos atrás, quando a economia estava bem. Era o mais promissor. Agora, a demanda já deve estar caindo. Sim, sem dúvida. O professor deve estar sentindo isso. Aí, quando o Brasil voltar a crescer, aí vai faltar. Entendeu? É, a variação é grande. É, porque você está competindo pelos talentos que saem de segundo grau. Aí o cara vai, não, num cenário de incerteza, o que vai fazer? Vai ser direito, né? Sim. Porque aí, pô... É, como você falou, o mercado realmente é bem volátil. Sim. Agora, Nielsen, o que que leva, né, um profissional de engenharia a abrir mão da carteira assinada, né? O plano de carreira que ele enxerga na iniciativa privada não é mais atraente? Há outros motivos? Não, não. Eu não acho isso. Até porque o recém-formado, quando ele vai para o mercado, ele está muito assustado ainda. Então, trabalhar na empresa para ele é mais cômodo. É, realmente, a necessidade. Claro que alguns já buscam o empreendedorismo desde o início da sua carreira. Buscam trabalhar numa área específica. Mas o que nós temos notado nas últimas três turmas que se formaram na Universidade Católica de Brasília, nós observamos isso. Que a grande maioria partiu para a CPJ em função da necessidade mesmo. Claro que alguns deles já queriam desde o início. E outros não queriam, mas começaram a gostar. Depois começaram a trabalhar nisso e viram algumas facilidades, né? Como você tem mais flexibilidade de horário, você não tem um chefe, mas tem muito mais responsabilidade. Sim. Perfeito. Muito bem. Bom, a nossa conversa continua daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso debate sobre o cenário da engenharia no Brasil. Bom, Nielsen, o que os futuros engenheiros podem esperar? Existe uma expectativa de que a atuação como engenheiro típico, tradicional, volte a ser mais atrativa para o recém-formado? Hoje, a situação realmente é bem complicada. Então, esse ano, estava falando com a professora de pós-graduação aqui de Brasília, o número de alunos nos cursos de pós-graduação aumentou muito. Porque na crise, eles buscam melhorar o conhecimento para quando passar a crise, eles estarem mais preparados. Mas a tendência é que no próximo ano as coisas retomem um pouco, até porque a construtora não pode ficar muito tempo sem construir. Afinal de contas, e as outras empresas também do setor não podem parar. Elas têm uma gordura para queimar, mas isso tem um limite. Claro, sem dúvida. Agora, Bruno, são várias as sub-áreas da engenharia, né? Civil, elétrica, de produção, de redes. Dentre essas, alguma em que a participação dos recém-formados seja maior, seja mais marcante? Sim, na verdade, engenheiro civil, engenheiro do grupo elétrico, eletrônico, mecatrônico e engenheiro mecânico são mais da metade do total de recém-formados. Perfeito. A gente está falando aí em torno de uns 11 mil formados por ano no Brasil. Agora, Nielsen, esse cenário que a gente tratou também no primeiro bloco, que são do conta própria, dentro da quantidade de contas próprias entre os engenheiros, ele pode indicar também, sinalizar que vem havendo um aumento do empreendedorismo também no ramo da engenharia ou não é possível afirmar isso? Eu acho que também, como o Bruno tinha comentado comigo no intervalo, está muito mais barato abrir um negócio, gerenciar um negócio. Hoje o celular é seu escritório, você consegue fazer várias atividades utilizando. Então, sem dúvida, também isso facilitou a ideia inicial do camarada abrir o seu negócio. Ficou bem mais fácil. O Bruno tem até mais dados. Antigamente, você só pensar nos anos 80, que computador no Brasil era caríssimo, não só você precisava do computador, mas você precisava, por exemplo, um sistema tipo o CAD, que você faz aquela simulação da planta, 3D, isso. Isso era inacessível, só as grandes empresas tinham. Hoje, o jovem em casa, com o computador até mediano, ele consegue ter esse tipo de sistema, as licenças já não são tão caras e eu acho que isso acontece na engenharia, mas acontece em praticamente todos os ramos. Na verdade, o celular, os tablets são um canivete suíço moderno. Então, o sujeito acaba se virando ali. Exatamente. Bruno, ainda com você, a questão da remuneração, a instabilidade no setor privado, que também é algo que fica muito mais latente, um período de crise como a atual. Isso é um fator que, na sua opinião, incentiva também o trabalho informal, até mesmo uma procura maior pelo caminho do concurso público também entre os engenheiros? Sem dúvida. Se por um lado, em termos de emprego e desemprego, eu penso que o engenheiro não sofre tanto, esse ajuste, ele vem na remuneração. Então, os estudos que a gente vem desenvolvendo mostram que nos anos 90, você sem engenheiro, exercendo engenharia mesmo, remunerava tão bem quanto qualquer outra coisa que você fosse fazer. Esse resultado que mostrou ali no infográfico, ele é um resultado dos anos 2000, que denota uma valorização, porque o Brasil voltou a crescer durante um período, algumas obras de infraestrutura importantes. Então, você começou a demandar os engenheiros e aí você tinha que pagar bem para trair esse cara, para ele não fazer outra coisa. Então, excetuando as carreiras de gestão, que aí pela própria natureza do cargo, pagam melhor, a terceira melhor opção para o recém-formado foi ser engenheiro mesmo. Então, atualmente, diante das perspectivas não tão boas que a gente está vendo, a tendência é de fato a remuneração do engenheiro baixar. E aí, outras opções podem se tornar mais importantes. Perfeito. Nelson, na sua opinião, quais são as perspectivas para o mercado de trabalho nas engenharias nos próximos anos? Por incrível que pareça, eu sou otimista, porque nós sabemos que o Brasil tem uma carência enorme de infraestrutura, então nós vamos ter que investir nisso, para chegar um momento que vai ficar insustentável essa situação que nós temos atualmente. Então, infraestrutura demanda muitos engenheiros em todas as áreas, e também a parte habitacional, que é uma carência muito grande. Então, eu não vejo como não ser otimista. Agora, nós temos, óbvio, que dá condições para que o mercado produtivo também, particular fora do governo, também atue. E assim, isso vai desde o governo estadual na aprovação de projetos, hoje, impressionante, em projetos que estão há um ano e não conseguem aprovação aqui em Brasília. Como o governo não quer, então, gerar empregos, como é que pode uma coisa dessa? Não, e a questão do marco legal, quer dizer, a gente não pode pensar só nas grandes empreiteiras, porque essas grandes empreiteiras um dia foram pequenas também, então, quer dizer, quantos negócios pequenos e médios poderiam, eventualmente, ganhar escala e, no futuro, se tornarem players relevantes. Então, além da questão do gasto do governo, tem a questão de você prover a segurança jurídica e cumprimento de contratos, sinalização para o setor privado poder investir, por exemplo, em concessões, novas obras, PPPs e tudo mais. Mas, na sua opinião também, Bruno, há motivos para otimismo? É possível pensar num futuro melhor aí na produção? A demanda latente é muito grande, quer dizer, o Brasil tem, investe tradicionalmente pouco em infraestrutura e se não fizer esses investimentos, outras coisas vão crescer e essa vai ser a principal restrição para o crescimento, se já não é em várias áreas. Então, assim, a gente vai precisar, de um jeito ou de outro, solucionar isso e, de fato, nesse momento, um engenheiro que estiver preparado, que estiver com experiência na área, ele vai atender. Agora, só um alerta. Uma das nossas conclusões também é que é muito difícil você recuperar um engenheiro, recalchutar um engenheiro. Entendi, se ele sai, vai atuar no mercado financeiro, por exemplo, é difícil. Não volta mais. Mesmo que você ofereça um salário até compatível, ele não vai topar. É muito difícil. As transições, elas se dão, a definição de uma trajetória ocupacional do engenheiro se dá em torno de três anos. Perfeito. Então, assim, em três anos ele vai decidir o que ele vai fazer praticamente, por essa vez, pelo menos um caminho. Não que ele vá ser tão rígido, mas, por exemplo, o cara vai para a área financeira, daí ele vai passar por controladoria, auditoria, ou mercado de capitais, mas não vai sair daquele domínio. Perfeito. Em termos de políticas públicas, Nelson, do seu ponto de vista, o que poderia ser feito, então, para tentar retomar esse caminho da engenharia, uma atuação própria, que seja na civil, na elétrica, e minimizar, pelo menos, esses desvios de função que ocorrem nessa profissão. É, temos três pontos aí bem específicos. Um é realmente investimento em infraestrutura, assinamento básico, que é uma coisa que agora está latente, né, com os casos aí do dengue, zika vírus, e tudo isso. A parte também de financiamento, porque o brasileiro, normalmente, ele tem o dinheiro, mas ele não dá todo o dinheiro. Ele tem que financiar uma parte por segurança. E agora, os bancos públicos, né, estão com a restrição muito grande de financiamento. Os juros aumentaram muito, né, nesse tempo. Sim. E também estão com várias restrições para liberação. Então, tem que voltar aquela política, não desenfreada, mas e liberação de créditos com garantias, né, e a parte da habitação popular, que é uma carência enorme. Então, isso aí tem que ser retomado em todo o Brasil, para que a gente consiga retomar aí os rumos da engenharia. Queria agradecer, então, a presença do Bruno, e também do Nielsen, aqui do Panorama IPEA. Obrigado, João. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri